O ataque de criminosos a ciclistas. O foco do bando são bicicletas usadas em competições. Márcio foi assaltado numa rodovia na Serra. O colega dele também foi vítima e os bandidos atiraram. Suspeitos de tráfico são detidos em Vila Velha. Com eles, a Guarda Municipal apreendeu drogas e radiocomunicadores. Empresas começam a enviar o comprovante de quitação anual de débitos. Assim, você não precisa guardar os comprovantes do ano inteiro. Uma geladeira para aquecer. Ela traz solidariedade. Quem passa pela rua pode doar ou pegar uma peça de roupa. Mais uma história inspiradora às vésperas do Dia dos Namorados. O amor que nasceu no leito de um hospital foi parar no altar. Vários sabores num só lugar. O Encontro Gastronômico no Parque Pedra da Cebola em Vitória também traz o primeiro festival de churros da capital. E na agenda especial, as novidades do cinema. E os shows para agitar a sua noite. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. A ação de criminosos que furtam bicicletas de competição. Num dos casos, um ciclista quase foi baleado. O susto ainda está fresco na memória do Márcio. Há menos de dez dias, ele pedalava aqui na rodovia Aldifas Barcelos, na Serra, quando foi abordado por criminosos e assaltado. Saí de casa, como sempre, cinco horas da tarde. E chegando aqui às cinco e dez, parou o veículo na minha frente. E o rapaz desceu do carro, apontou uma arma e pediu que eu não reagisse. E pediu a bicicleta e que eu não gritasse. E nesse momento, o cara pegou a bicicleta, pôs em cima do carro e seguiu em direção à Serra Dourada. E eu fiquei aqui abandonado. E Márcio não foi o único. Esse conhecido meu, ele também foi rendido da mesma forma, porém um pouquinho pior, porque teve um disparo de arma de fogo. O rapaz, o bandido se atrapalhou um pouquinho e deu um disparo em direção ao ciclista. Será que vamos ter que esperar um ciclista falecer aqui para ter autoridade de vir olhar isso aqui para a gente? A suspeita de quem pedala aqui na rodovia Aldifas Barcelos é de que exista uma quadrilha, um grupo especializado em roubo de bicicletas. Só que não é qualquer bicicleta. São bikes caras, profissionais, usadas em competições. Como a deste funcionário público, que pedala sempre por aqui e está com medo de ser mais uma vítima. Para nós ciclistas, aqui a sensação de segurança em questão de dividir espaço com o carro é tranquilo, mas a insegurança em questão de assaltos está muito grande. Para ele, o roubo deste tipo de bicicleta se transformou num negócio lucrativo. Virou um mercado rentável, né? Porque agora, com essa onda de rede social, a procura por peças de bicicleta, até a própria bicicleta, virou um mercado, assim, no paralelo, muito lucrativo para essas pessoas que agem, né? Por exemplo, a pessoa rouba a bicicleta e hoje tem a rede social para poder divulgar a venda dessa bike, né? Neste domingo, Márcio participaria de uma competição. Mas... Eu venho treinando um tempo, né? Para essa corrida de domingo agora, dia 11, Vitória e Anchieta, 100 quilômetros. Bom, fiquei agora sem a bicicleta, não vou poder participar da corrida, porque não tenho condição de comprar uma bicicleta. Pois é, a Polícia Militar informou que atua na região e está disponível para discutir o policiamento. Ônibus do Sistema Transcall é incendiado em Cariacica. O caso aconteceu no bairro Padre Gabriel. O coletivo foi atingido quando parou um ponto para pegar passageiros. No momento do incêndio, havia pelo menos 20 pessoas no ônibus, mas ninguém ficou ferido. A polícia investiga o caso. Quem tiver informação, ligue 181. Empresas começam a enviar o comprovante de equitação anual de débitos. Isso vale para qualquer relação de consumo que você tem todo mês, como contas de água, luz, telefone, TV por assinatura, escolas e cartão de crédito. Assim, você não precisa guardar os comprovantes o ano inteiro. Conta de água, de luz, de telefone, IPTU, outra conta e mais uma conta. São muitas. Todas são da dona Gessi, de 84 anos. Ela herdou esse costume de guardar documentos há muitos anos. Primeiro, é um hábito que eu tenho de fazer isso. Não é de agora. Isso aí é de muitos e muitos anos, né? Que eu faço isso. Mas tenho medo também de já ter pago uma conta e venha uma cobrança e eu não ter como comprovar. Você deve achar estranho a dona Gessi guardar contas de até 1999. Mas essa é uma forma dela se organizar, de ter controle no seu dia a dia. Esse hábito pode estar com os dias contados, já que os principais fornecedores do país estão enviando um único documento atestando a quitação dos débitos. É uma lei federal, a 12.007, ela é de 2009. Realmente nós temos tido, por parte dos fornecedores, uma boa adesão a essa legislação. Já é caracterizado que o mês de maio é o mês de recepção desses documentos. Ou seja, o consumidor que está nos assistindo deve ter recebido comprovante de quitação anual do seu plano de saúde, da sua mensalidade escolar, da sua conta de água, da sua conta de energia elétrica, do seu condomínio, de todas essas tarifas, de todos esses pagamentos referentes aos 12 últimos meses. Caso não tenha recebido, é direito desse consumidor acionar a empresa respectiva e solicitar esse comprovante. Geralmente ela vem descrita aonde? No boleto mesmo, na própria fatura da conta? Normalmente ela vem descrita no próprio boleto. Vem uma informação referente à quitação dos últimos 12 meses. Mas pode acontecer uma surpresa por parte do consumidor. Eventualmente esse consumidor pode ter se equivocado ou esquecido de pagar uma das parcelas. Então essa certificação, esse certificado de quitação anual, ele também serve como uma alerta de um eventual esquecimento por parte do consumidor. A declaração de quitação anual de débitos pode ser enviada pela empresa num documento separado ou pode constar na própria fatura. Por isso é importante conferir e guardar essa fatura. E se não receber, o consumidor deve procurar o fornecedor e pedir o recibo. Se o documento não for enviado, basta fazer a reclamação no PROCON. Suspeitos de envolvimento em tráfico de drogas são detidos em Vila Velha. A guarda municipal apreendeu radiocomunicadores, maconha e cocaína. Os guardas municipais de Vila Velha apreenderam cinco pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas neste sábado, no bairro Boa Vista. Com eles foram encontrados radiocomunicadores, balança de precisão, maconha, cocaína, loló e dinheiro. De momento, quando eles viram a guarnição, eles empreenderam fuga do local, despertando maior ainda a suspeita nossa, fomos ao encontro deles e fizemos a abordagem. Em conversa com todos, eles informaram ali um terreno baldio do lado, onde eles estavam, que tinham alguns objetos entorpecentes no local. A Polícia Civil vai investigar a participação de cada um dos detidos. O local onde eles foram presos é conhecido pelo intenso comércio de drogas. Dia e noite ali o comércio não para, não para, e a gente até apela para a população para estar denunciando, fazendo suas denúncias para todo o corpo da segurança pública, tanto o guarda municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, para estar desempenhando melhor um trabalho ali na região, dando uma maior segurança e inibindo esse trabalho ilícito ali nesse local. A história de amor começou num leito de hospital e agora ganhou novos capítulos. Veja na reportagem de Filipe Chicarino. O amor está no ar, na cabeça e no coração do Gerinho e da Iranilda. Olhe bem para eles. Os dois não são novidade por aqui. Nós contamos a história do casal há dois anos. Gerinho e Iranilda se conheceram quando ele estava em tratamento cardíaco no hospital de Vila Velha. Foi tipo o amor à primeira vista. Eu tinha o costume de, antes de começar meu serviço, fazer minha oração e entrar de quarto em quarto para ver os pacientes, né, que a pessoa está ali no leito e precisa de um carinho, uma palavra de conforto. Aí entrei em todos os quartos. Quando eu entrei no quarto, 15, me deparei com ele deitado na cama. Ele deitava bem assim, com a mão assim. Eu olhei e falei, nossa, que homem lindo. Falei para a minha parceira de quarto. Aí ela, aonde você está vendo beleza aí? Eu falei, não sei, mas ele é lindo. Eu sempre falava para ela, o importante é o amor. Como você pode se apaixonar por uma pessoa que você acabou de ver agora? Falei, menino, o amor não tem explicação. Paixão não tem. Você olhou, bateu o olho, se apaixonou, acabou. Já são três anos de namoro. Sim, namoro. Mesmo morando juntos, é assim que eles se sentem. Namorados. Eu tenho 50 anos, eu não me sinto com 50 anos. Parece que é o meu primeiro namorado. Não pode deixar o coração e nem a cama esfriarem. Não pode deixar o coração e nem a cama esfriarem. Tem que pegar fogo nos dois. E nós namoramos igual o adolescente mesmo. Nós andamos de mão dada, é beijinho. Não temos vergonha de beijar na frente de ninguém. Namorar, ele não tem vergonha de dizer que me ama. Eu não tenho vergonha de dizer que amo ele. Não tem aquela música do Roberto Carlos? Abro a porta do carro quando ela vem vindo, né? Pra ela entrar mais e com mais vontade no meu carro. Ele é o seguinte cavaleiro. De 2015 pra cá, uma grande novidade envolvendo este casal apaixonado. Aquele relacionamento que começou no leito de um hospital, virou coisa séria? Virou casamento. Casaram de papel passado e parece que foi ela que enquadrou o gerinho. É verdade. Foi ela que me pediu o encasamento. Como assim? Ela perguntou pra mim antes... Calma, ela te pediu o encasamento ou te colocou na parede? Ela perguntou pra mim assim, quando logo a gente começou a namorar, ela falou assim, se eu pedi o divórcio, você um dia casa comigo? Eu falei, claro que eu caso com você. Aí ela chegou com a certidão e falou assim, e agora, você casa comigo? E aí? Aí eu falei, sim. Em tempos de relacionamentos líquidos e descartáveis, onde o troca-troca de parceiros se tornou habitual, às vésperas do dia dos namorados, temos muito a aprender com o gerinho e a iranilda. Casamento, ele é regado de cumplicidade, carinho, amizade. Nós somos criança, nós somos avós, nós somos pais, nós somos amigos, somos colegas, entendeu? O amor é isso aí. O amor não tem explicação. Você ama e deixa a vida te levar. Não faz um casamento se não tiver certeza. É a mesma coisa construir um prédio em cima da areia. Vem uma avalanche, pá, carrega a areia, o prédio cai. Mas se fizer numa rocha, na terra firme, aí a estrutura nunca cai. Bonita história, né? Olha, um festival de delícias no Parque Pedra da Cebola, em Vitória. São mais de 60 opções e tem um encontro especial para quem gosta de churros. Uma tarde regada, muita diversão e churros, muito churros. É salgado, doce e olha, a criançada ama, mas os adultos também. Eu amo, sou muito fã de churros. E aqui a gente encontra a variedade incrível, né? Sim, com sorvete, normal, simples e o gourmet. É o Juliano que teve a ideia junto com o sócio. O Parque Pedra da Cebola, em Vitória, virou palco do primeiro festival dessa sobremesa no estado. A ideia veio a partir de uma necessidade que eu comecei a ver que tinham vários carros de churros. E como eu comecei a pesquisar, né? Outros festivais em outras cidades. E vi que é bacana e falei, vamos por que não, né? Fazer o primeiro aqui em Vitória. E como a gente viu, o povo aqui adora inventar mesmo. Tem churros de tudo quanto é tipo de sabor. A gente veio aqui tomar um café. Aí me deparo com isso aqui, churrosais. Leslie, de onde vocês tiraram essa ideia? Então, a gente mora na Grande Vitória, né? Tem esse calorzão. Então, uma ideia refrescante, sem perder o gostinho tradicional dos churros. E a galera de Campos, no Rio de Janeiro, também marcou presença. Trouxeram comida libanesa. A gente pegou uma ideia que a gente quis misturar a culinária libanesa com a brasileira. Tanto que a gente pega todos no pão árabe, uma pegada mais leve. E temos também os ingredientes mais tradicionais na cultura do Brasil, que é a costela, tem a alcatra. Pois é, tem muita coisa gostosa e dá para a família toda curtir. Hoje até as 22 horas, amanhã a partir das 14, todos convidados aí. E só lembrando, o evento acontece no Parque Pedra da Cebola, em Vitória. Uma geladeira solidária. E o objetivo dela é aquecer. Entenda melhor essa história na reportagem de Luciano Rosetti. Uma geladeira com roupas? Pois é, essa é a geladeira social. Aqui a pessoa não precisa nem pedir, não. Pode chegar, abrir, ficar bem à vontade para doar e pegar doações. É livre, é da comunidade, é social. E essa ideia aqui é toda do José Ailton, né, José Ailton? Você reuniu todo mundo aqui da comunidade, cada um pode doar um pouquinho, como é que funciona? Pegar roupa, calçado, livro e poder fazer distribuição para as pessoas carentes. Então essa ideia, teve gente que já pegou, já distribuiu até para a Bahia, nessa ideia já. E já está surgindo, várias pessoas estão fazendo a doação. E aqui tem muita roupa também, sapato deve ter aqui embaixo também, né? Que tem roupa feminina, roupa de criança, roupa de tudo quanto é jeito. E aqui em cima que ficam os livros. E essa geladeira era do Jeremias. Como ela havia dado o problema, ele resolveu dar asas à imaginação e não jogar fora. Começou, tipo, parecia uma brincadeira. Não, vamos ajudar, fazer uma solidariedade. Na verdade, colocou até geladeira social, mas seria solidária, né, o nome, né? Aí todo mundo abraçou a causa, começou as pessoas a doarem, né, roupas e calçados, livros. E a gente pretende fazer isso aí mesmo. Agora está tomando uma proporção maior e se Deus quiser as coisas vão se expandir, né, para a gente ajudar o próximo, né? Dá para ver que tem pouco espaço aqui, né? É que a comunidade do bairro de Fátima na Serra abraçou mesmo essa ideia. Eu achei isso muito bom, tá? E o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Pode ter certeza disso e vou pedir ajuda também. Tá? As pessoas. Valeu mesmo. A iniciativa dele foi ótima. Aqui é reduto de criança, famílias, que precisamos de ajuda, mas porém não podemos esquecer de ajudar. Tudo isso é para envolver a vizinhança inteira num projeto para ajudar o próximo. Boa iniciativa, né? E a seguir, as dicas da Agenda Cultural. A gente já volta. E agora as dicas da nossa Agenda Especial de Sábado. Na Mesopotâmia, séculos atrás, uma antiga rainha tem os planos interrompidos justamente quando está prestes a invocar Seth, o Deus da Morte, de forma que juntos possam governar o mundo. Mumificada, ela é aprisionada numa tumba. Nos dias atuais, o local é descoberto por saqueadores que estavam na região em busca de raridades. Ao lado da pesquisadora Jenny, eles investigam a tumba recém-descoberta e acidentalmente despertam a rainha. Com uma maldade acumulada ao longo dos anos, ela espalha terror desde as areias do Oriente Médio até os becos de Londres. Ela tem planos para você. Salvador vive isolado do mundo nas colinas geladas da Patagônia. Sozinho há décadas, ele recebe a inesperada visita do irmão Marcos e da namorada Laura. O objetivo dos dois é que Salvador aceite vender as terras que os irmãos receberam em herança. Algo que ele não está nem um pouco disposto a fazer. Hoje também tem Festival do Vinho em Domingos Martins, a partir das 8 da noite, no Rancho Lua Grande. Entre as atrações, Dani Grif. E hoje no Clube Arce tem The Fevers, muito rock ao estilo da Jovem Guarda, a partir das 10 da noite. E tem maratona de shows com MC Marcelli. A carioca retorna ao estado com mistura de batidão e pop. Há apresentações no Cenário Hall, no Parque de Exposição de Carapina e também na Nova Clube na Praia do Campo, em Vitória. E a gente fica por aqui. Pra você, boa noite e um ótimo fim de semana. Vou sentar de um jeito legal Tu vai querer romance, mas eu quero casual Beb, beb, bolar De um jeito desonesto Não me entenda mal, mas eu nunca falei que eu presto Vou sentar de um jeito legal Tu vai querer romance, mas eu quero casual Beb, beb, bolar De um jeito desonesto Não me entenda mal Beb, beb, bolar